Mais uma. Do teu peito não me reconheço mais Já não sinto em mim teu cheiro Eu que às vezes faço o mal que eu não quero E o bem que eu espero não encontro dentro em mim Gostaria eu de ser remodelado Ter meu rosto alterado Para refletir a ti Meu Senhor, eu preciso do teu colo Para qualquer lugar que eu olho Vejo medo e solidão A minha esperança foi coberta pelas cinzas Mas eu sei que o teu amor O Senhor me chamará de volta à vida Eu tento ser melhor, às vezes consigo Outras vezes corro o perigo De não ter teus braços aqui Me afasto do aconchego do teu peito Não me reconheço mais Já não sinto em mim teu cheiro Eu que às vezes faço o mal que eu não quero E o bem que eu espero não encontro dentro em mim Gostaria eu de ser remodelado Gostaria eu de ser remodelado Foi coberta pelas cinzas Foi coberta pelas cinzas Mas eu sei que o teu amor Me chamará De volta à vida